No Senado, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre a grave crise humanitária em território Yanomami, no estado de Roraima. Na comissão temporária externa do Senado, criada para acompanhar a crise humanitária do povo Yanomami, a ministra Sônia Guajajara reafirmou que o governo federal está empenhado em resolver a grave situação enfrentada pelos povos indígenas no estado e reforçou a importância de eliminar o garimpo ilegal na região. Ainda temos muito por fazer para eliminar definitivamente o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O Ministério dos Povos Indígenas segue empenhado no acompanhamento, monitoramento e articulações com outros órgãos e ministérios para trazer de volta a dignidade ao povo Yanomami. No entanto, estamos cientes de que para efetivação desse nosso desejo, precisaremos do envolvimento e compromisso do conjunto dos entes federativos.